Aí galera, já estamos todos prontos para entrar na água. Ronaldo, veio de São Paulo pescar com a gente aqui em Caraguatatuba. O Luiz, não falta uma, é o mais fominha que tem aqui. Paulo, de Caraguatatuba. O Jotinha. Olha lá. Dá tchau para o caiaque. Veio de São Paulo também, agendor de Campinas. O Adriano vem de São José dos Campos. Dá um oi, Adriano. Bom, bora pescar agora. Falou. Tchau. 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 Vai gerar eleitina! Nossa, o meu está tomando o meu até agora, cara Ó! Vamos lá! Vamos lá! , vamos lá! Cá, vamos lá! É um garoto, garoto! Puto! Dá para o lugar, cara! Chegou do lado dele! Olha o tamanho do monstrengão! Olha o tamanho do monstrengão! Olha lá, garoto! Ah, que delícia, cara! Meu, pegou na lateral dele, eu nunca vi isso! E aí, garoto! Olha o tamanho do monstrengão! Acabou de pegar o campo aqui! Olha lá! Olha o tamanho do bicho, cara! Nossa, levanta a agenda! Nossa, olha o tamanho do campo, cara! Que beleza! Aí sim! Mostra aqui para a câmera! Tira o buffer aí! Nossa, que bonito, cara! Aê, moleque! Aê, o calor! Vamos pegar mais, vamos pegar mais! Ih, que coisa linda! Que coisa linda! Olha o tamanho! Olha o tamanho do cioba! Puxa, que beleza! Aí, Joelme! A pindoca do Joelme! Olha o tamanho do cioba, cara! Puxa, vila, que beleza! Aí, ó! Marinha Bai Mendonça, Rods! Ó! Que show! Que peixe lindo! Ah, moleque! Ó! Tirou umas fotos agora, garoto! Peixe bonito! Raro de entrar, hein! Muito raro de entrar! Na nossa região aqui tem... Diz que uma boquinha dele é muito pequena! Difícil de fisgar! Olha como é bonito o peixe! Muito raro pegar um bicho desse, hein! Soltar ele pra vida! Aê, garoto! Olha aí, ó! Querendo pegar um pão! Olha lá do peixe feio! Eu não sei nem o nome desse peixe! Ó! Aí, Joelme! Pindoca! É meu peixe hoje! Que dia! Que dia! Que dia! Nossa! Jiglume! Vou colocar o Jiglume! Olha o tamanho do bravo do treinacho! O tamanho do bicho, cara! Ah, esse não escapa mais! Olha o tamanho! Vai! Vai! Uhul! Vou pegar aqui, senão eu não morrer! Vou dar resina no pedal! Vai! Valeu pra colocar o Jiglume, pô! Vai! Fica com o bicho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Opa, opa, opa E aí, a botulha mais